A gente abre essa edição falando aí de um caso absurdo em Arasatuba, um aposentado de 70 anos foi preso em flagrante por estupro contra duas crianças. A repórter Michele Bacelar está na delegacia e ao vivo tem as informações pra gente. Esse homem já foi transferido pra alguma cadeia da região, Michele? Bom dia pra você. Já sim, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Ele foi transferido agora de manhã para a cadeia de Penápolis, onde vai aguardar aí uma vaga em alguma penitenciária aqui da nossa região. Esse caso foi registrado aqui na delegacia de Arasatuba ontem, de acordo com o boletim de ocorrência, duas irmãs, uma com 5 e outra com 7 anos de idade, foram abusadas aí pelo menos duas vezes pelo aposentado. De acordo com o boletim de ocorrência, elas teriam sido aí obrigadas a passar a mão nos órgãos genitais do aposentado. Ele confessou o crime e as meninas também já passaram por exames no IML pra averiguar, pra comprovar se elas também foram abusadas sexualmente. A mãe das meninas contou à polícia que o aposentado mora na mesma casa que elas e inclusive Casa Grande ajudava a mãe a cuidar das crianças. E deve ter sido aí num desses momentos que ele acabou abusando das meninas. Se o idoso for condenado, ele deve pegar de 8 a 15 anos de prisão, Casa Grande. Pra gente que não tolera esse tipo de crime, né, nessa história absurda, é pouco, né? Exatamente. O detalhe é o seguinte, que a nossa lei, Michel, ele não vai cumprir toda a pena por conta da idade avançada. É um velho safado de 70 anos que agora vai ficar alguns meses na cadeia e depois a lei vai lá e coloca pra fora por conta realmente aí da idade dele. Obrigado pela participação, que sirva de exemplo, né, quem você tá colocando dentro da sua casa aí pra cuidar dos seus filhos.